Intérprete do personagem Laranjinha na série Cidade dos Homens da TV Globo, o ator Darlan Cunha, cumpre pena em regime aberto com tornozeleira. Conta essa história pra gente, Caio. É o Darlan Cunha, como você falou, foi o Laranjinha na série Cidade dos Homens, foi o filé com fritas no filme Cidade de Deus. A série Cidade dos Homens ficou na Rede Globo de 2002 a 2005, Cidade de Deus de Fernando Meirelles foi ao ar em 2002, aos cinemas em 2002, enfim. Esse menino se envolveu numa acusação de agressão contra a ex-namorada dele. A ex-namorada dele procurou a polícia uns anos atrás e falou, olha, ele me agrediu, foi acusado também de cárcere privado. Então, a justiça, esse caso foi parar na justiça, evidentemente, e ele foi condenado. Só que como ele era réu primário, o juiz virou e falou, tudo bem, você pode responder em liberdade. Foi condenado a três meses de prisão, só que depois isso se reverteu em regime aberto, porque ele não tinha nenhum antecedente criminal. Só que, pra tomar ciência desse benefício, o Darlan Cunha tinha que comparecer a uma audiência. Não compareceu. A justiça mandou um oficial até a casa dele, que era no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, procurar ele e não encontrou. Ou seja, ele não foi audiência e ninguém encontrou ele em casa, o juiz virou e falou, então quer saber, perde esse benefício. E aí, mandou ele ser preso. Bom, tinha esse pedido de prisão contra ele. Agora, no comecinho desse mês, agora, ele estava andando pelo Morro da Babilônia, também no Rio de Janeiro. E aí, numa blitz de rotina, numa parada de rotina, lá no Rio, eles chamam de dura, não chamam de blitz. No meio de uma dura, os policiais de uma unidade de polícia pacificadora, numa UPP, parou ele e falou, opa, pera aí e tal. Aí começou a avistar, pegou o RG e aí viu que tinha esse pedido. Tava no sistema ali. Tava no sistema, viu que tinha um pedido de prisão contra ele. Prendeu o rapaz, dia 2 de março desse ano agora. Duas semanas atrás, né? Se não me engano, 10 dias atrás, enfim. Levou ele preso e ontem ele foi solto agora. Só que ele foi solto, mas vai ter que usar a tornozeleira eletrônica. A pena dele é pequena, 3 meses, mas tem isso aí no meio do caminho dele. Ele ainda responde essa questão aí de cárcere privado e agressão familiar.